Sim, pessoal, o uso excessivo da unha em gel, ela enfraquece a lâmina ungueal, ela desidrata, principalmente pela cola que é utilizada, a cola tende com o tempo a enfraquecer a lâmina ungueal. Vamos lembrar que a unha, a lâmina ungueal, é um material morto, como o cabelo, tá? Se você danifica, você não consegue regenerar, não é igual a pele, por assim dizer, tá? Então a cola que se utiliza da unha em gel, por longos períodos desidrata, enfraquece a unha.